Tenho certeza, Catita, que muitos que me antecederam falaram das emendas, das importâncias das emendas que é essencial para o desenvolvimento de um grande mandato mas o Nelson é muito mais do que isso, nós precisamos dele aqui para trazer renda e emprego para o nosso município nós estamos aí namorando algumas grandes empresas para que se instale em Altaquari e é importante que tenha um deputado de peso forte, o mais votado do estado de Mato Grosso para que nos auxilie junto ao governo do estado, junto ao governo federal para que implante algumas empresas para gerar emprego e renda no município então isso também é uma das coisas que a gente está lutando todos os dias e nós temos o aval do Nelson para onde que vem algumas empresas que a gente está aí como eu já disse namorando para que se instale em Altaquari então falar do Nelson é muito fácil, um cidadão simples de Altaquari é lógico que tem emendas no estado inteiro e é necessário nós queremos que ele fique deputado em Brasília por mais mandatos então não somos também egoístas de querer todas as verbas para Altaquari primeiro ano ele teve voto em 141 municípios mas Altaquari, que é sua terra natal praticamente ele é paulista, mas morou aqui 30 anos ele foi o deputado federal proporcionalmente mais votado do estado de Mato Grosso e Altaquari com 51% dos votos aqui em Altaquari então ele tem dado esse retorno, ele tem dado atenção ele tem trazido dentro do possível aquilo que a gente anseia e deseja por isso nós só temos a agradecer e é uma satisfação tê-lo aqui junto com as lideranças, vereadores, secretários, políticos, enfim as principais, vamos dizer assim, lideranças do nosso município e está aqui para abraçá-lo e agradecê-lo por tudo que tem feito até o momento e agradecê-lo